Entramos, estamos no ar. Olá, boa tarde a todos. O Grupo Raveri realiza um trabalho com pessoas com deficiência intelectual e múltiplas há 25 anos. Nós buscamos através de oficinas, atividades socioculturales de lazer, a integração e a socialização. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que o isolamento mudou na nossa vida, como que a gente está lidando com essa nova realidade. E não só para nós, essa realidade, essa dificuldade é para todo mundo, no geral. Então, contando um pouquinho do Raveri, no decorrer da semana acontecem oficinas. Nós temos nove oficinas que são ministradas por voluntários, com expertise na área. Então, nós temos oficina de informática, era uma vez, cultura judaica, tais de chuã, artes, teatro, oficina gourmet, dança, e eu e a psíquica. E no final de semana nós temos atividades socioculturais de lazer. Essas atividades são ministradas, são acompanhadas por profissionais. Então, elas acontecem com tudo o que você faz no seu dia a dia. Então, é teatro, cinema, parques. E aí, diante da pandemia, a gente teve que se reinventar. E aí, a gente vai compartilhar um pouquinho disso, dessa nossa história com vocês, do que a gente está vivendo nesses dias de caos. Eu sou a Andréia, faço parte, orgulhosamente, da equipe de trabalho do Raveri, e sou uma das colaboradoras. E aí, Dani? Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos. Vocês que estão assistindo a gente aí de casa, né? Eu queria falar um pouco do grupo Raveri, né? Eu me chamo Daniel. Eu sou um profissional que trabalha no Raveri desde 2011, como o Madrid, né? O monitor. E, como a Andréia falou, o Raveri tem muitas atividades, né? Desde as oficinas que acontecem durante a semana até as atividades socioculturais que acontecem todo sábado e domingo. E isso é legal de falar, né? Porque a gente tem um volume muito grande de atividades e todo mundo participa, na medida do possível. A gente tem uma taxa de adesão muito grande, né? Na média das atividades. E isso é muito legal. Os atendidos participam e gostam muito de participar. E a gente tem muitos tipos de atividades, né? Desde atividades no clube, uma roda de conversa, esportes, uma atividade em conjunto com o centro de música, debraica. Às vezes a gente vai ao teatro, às vezes a gente vai ao cinema. Nós vamos a museus, nós vamos a shows. A gente tem uma variedade muito grande de atividades, né? Vamos a boliche, né? Enfim. E nos últimos três meses a gente está passando por um momento que eu tenho certeza que aqui ninguém previa, ninguém esperava. e todo mundo teve que se adaptar de uma forma muito brusca, né? Da noite para o dia eu não posso mais sair de casa. O que eu posso fazer na minha casa se eu não posso sair de casa? Eu tenho que ficar 24 horas por dia na minha casa, né? E diante dessas dificuldades, a gente começou a conversar bastante. E o foco das atividades também mudou, né? A gente passou a ter atividades online. No começo, a gente ainda não sabia exatamente que tipo de formato que a gente podia dar. Então, a gente começou a fazer atendimentos individuais. Cada monitor ligava para um atendido e fazia esse contato individualmente. Depois a gente percebeu que não, né? Que a gente tinha que pensar em outro formato para, inclusive, manter a integração e a inclusão do grupo, né? Que são duas das características que o grupo Javirim trabalha, né? Que é a inclusão e a integração de pessoas com deficiência. E a gente percebeu que os próprios atendidos não estavam aproveitando essa integração. Então, a gente começou a fazer, mesmo que virtual, né? Pelo Zoom, pelo WhatsApp, encontros em grupo. Então, a gente começou a subdividir em grupos. Para não me alongar muito, a gente está aqui com a presença ilustre de três das nossas atendidas. A Vicky. Vicky, dá um tchauzinho para a galera. A Joyce. E a Claudinha. Então, eu queria pedir aqui para vocês se apresentarem, contar um pouco, falar quem é você, há quanto tempo está no Javirim, por que frequento o Javirim, né? Falar um pouco da sua vida no Javirim. Então, podemos começar com a Joyce. Boa tarde, eu sou a Joyce. Tenho 42 anos. Eu estou no grupo Javirim desde o segundo ano de existência. Estou muito feliz, sou inclusa. É um grupo que me abre as portas, abre o coração. Adoro a equipe de monitores, a equipe toda do Javirim. Me sinto muito presente, participo de várias atividades. Todo final de semana é uma alegria, é uma honra. E eu... Devo muito ao grupo Javirim. É uma vida que eu estou dentro, é uma vida construída. Todo mundo é uma família, são irmãos, amigos. Gosto muito. Que bom saber que o Javirim cumpre esse papel dele, que a nossa função é essa, é fazer amigos, é inserir vocês em um grupo de amigos. Javirim, para quem não sabe, significa amigos, é uma palavra hebraica. E é muito legal que a Joyce falou que está desde o segundo ano de existência. A Andrea falou lá no começo, mas para quem perdeu essa informação, chegou agora, o Javirim tem 25 anos. Ou seja, a Joyce está há 24 anos no Javirim, não é isso, Joyce? Isso. Que legal. Muito bom. E você, Vicky? Fala um pouco de você. Meu nome é Vicky Tukimage, eu tenho 46 anos, estou há 25 anos no Javirim, desde o começo, e eu adoro o Javirim, acho uma família muito bonita, muito legal. Bacana, que legal. Eu acho que quando a Vicky traz para a gente que é uma família, esse é o nosso objetivo, é que façamos parte da mesma família. E eu como dizer que a gente tem voluntários, a gente tem colaboradores, que somos uma equipe, equipe técnica, diretoria, todo o nosso grupo, todas as pessoas que se envolvem com o Javirim, os atendidos, somos uma família, a gente se vê dessa forma. E você, Claudinha? Fala um pouco de você. Se apresenta, fala da sua vida no Javirim, fala um pouquinho. Claudinha. Claudinha, você está conseguindo ouvir a gente? Eu sou a Claudinha, tenho 57 anos, pode não parecer, mas eu tenho. Você vai fazer... Eu estou no Javirim, às vezes acontecem algumas encrencas, algumas brigas, mas tudo bem, eu gosto de todo mundo. Legal. Bacana. E o Javirim é isso, né, gente? Ele acontece algumas divergências, mas isso aí é comum em qualquer lugar. Então, a gente discorda de um amigo, discorda de um colega, mas a gente está lá para mediar todas as situações. Então, assim, o nosso objetivo é fazer a integração, socialização, é juntar todo mundo. E o Javirim, ele só existe porque nós temos, estamos dentro do Clube Braque, temos o subsídio do clube. Toda a nossa infraestrutura é oferecida pelo clube. E contamos com colaboradores envolvidos 100% com o trabalho. Voluntárias que vestem a camisa do Javirim e vão em busca de doações para o Javirim para que se sustente. Então, o Javirim, ele é um time, ele... Você pode ser voluntário, você pode fazer parte desse time e está super convidada, tá? É isso aí. Bom, então, acho que agora, com todo mundo tendo se apresentado, a gente pode entrar no tema da nossa live, que é o que o isolamento, o que a quarentena mudou na nossa vida. A gente está tendo que aprender a viver de uma nova forma, né? A gente não pode mais sair de casa, a gente não pode mais ir para o restaurante com os amigos, a gente não pode mais ir para o cinema, a gente não pode mais na hebraica, lá no clube, a gente não pode mais na piscina, a gente não pode mais se ver, a gente não pode mais se abraçar, a gente não pode mais ficar juntos um perto do outro e, claro, nós do Raverin, os atendidos aqui nas pessoas da Joyce, da Cláudia e da Vicky, os monitores, a equipe técnica, a diretoria, todo mundo está sentindo muito isso e eu acredito que você aí de casa também, né? O isolamento, a quarentena, a gente está tendo que se reinventar, né? Então, eu queria perguntar aqui para a Vicky, para a Joyce e para a Cláudia, como que está sendo essa nova rotina? Que horas vocês acordavam antes da quarentena e que horas vocês acordam agora na quarentena? Claudinha, você começa. Claudinha, consegue ouvir a gente? Travou. Acho que a Claudinha está com um pouquinho de dificuldade. Claudinha travou. Quer passar a bola para a Joyce? Pode ser? Fala para a gente. Vai lá, Joyce. Bom, antes da quarentena, eu acordava às sete horas da manhã durante a semana porque eu precisava trabalhar. Eu trabalho há 13 anos na TV Cultura, então, durante a semana, eu acordava às sete horas para ir trabalhar. Mas, com a quarentena, com o isolamento social, eu não tenho horário para acordar. Eu estou acordando e dormindo até eu aguentar e até eu acordar. Mesmo sendo chato porque está difícil, né? Acho que está difícil para todo mundo, né, Joyce? A gente teve que se reinventar e sair um pouquinho da nossa caixinha, organizar as nossas gavetas, organizar os nossos espaços. Então, está difícil para todo mundo. mas vocês estão conseguindo se sair muito bem. E você, Vicky? Eu, antes da quarentena, eu trabalhava na própria caia. Eu acordava antes da sua corona desgraçada aí. 11 anos e também... Eu acordava e saia de aqui. Espera aí que está falando um pouquinho da Claudinha e a Vicky. Espera só um pouquinho, Vicky. Fala, Claudinha. Agora eu acordo umas nove horas, nove e pouco. Ah, tá. Vicky? Posso falar de novo? Pode. Por favor. Então, antes da quarentena, eu trabalhava na droga raia faz um ano. E eu acordava, acho que sete, oito horas, sete, oito horas da manhã. Eu trabalhava das dez da manhã às três e cinco da tarde. Eu já estava acostumada de manhã a cedo. Agora, depois da quarentena, na quarentena, eu dormo oito e meia, nove e acordo sete da manhã. Bacana, gente. Você vê como a quarentena, ela mudou, como esse isolamento social mudou as nossas rotinas. Então, quando essas, quando a Joyce, quando a Vicky, Claudinha, que também nos trazem um pouquinho da rotina para a gente, eu gostaria de compartilhar com vocês se nós temos muitos atendidos que estão inseridos no mercado de trabalho. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão sentindo estar fora do mercado, que estão sentindo como nós esse isolamento, mas estão sabendo lidar com ele. Acho que nem está sabendo, acho que a gente está construindo, porque todo mundo está... Está aprendendo junto, né? É, a gente está aprendendo junto, são muitas cabeças pensantes e muitas mãos construindo. É como o Dani falou, a gente constrói atividades junto, a gente faz tudo junto. Então, a gente vai errando e acertando. E você tem parceria com todo mundo, voluntário, família, diretoria. E assim, pensando nessas mudanças de rotina, eu queria saber um pouquinho de como que era antes. O que você fazia, Joyce? Então, assim, você ia trabalhar e o que mais você fazia? Como que era sair da sua, trabalhar? Você ia sozinha? Como que era? Então, eu ia trabalhar, né? Eu passeava, eu ia no rabeirinho, eu voltava do trabalho de transporte, eu tinha liberdade de andar na rua, eu tinha liberdade de presenciar muitas coisas que eu gostava, tipo, estar junto sempre com alguém, sempre poder encontrar as pessoas para ir embora juntos, se combinar, se animar, ir para festas. Que bacana. E você, Vicky, como é que era a sua vida antes? A minha vida antes? Era ir no solo, no cinema, na época, no rabeirinho, fazer muita coisa, ir andar a pé, ser mais independente, ir no cabeleireiro, fazer minha beleza. Camereira é importante. Mas agora, estou mais em casa. Mas é o momento de se preservar mesmo. E você, Claudinha, como que era a sua vida antes? Está chegando bem atrasado para a Claudinha o áudio, né? É. Você não consegue ouvir a gente, Claudinha? Bom, quando a Claudinha ouvir, ela vai falar. Aí, a gente deixa ela falar, dá a palavra para ela, porque a gente viu que ela está tendo dificuldade. E quando um tem dificuldade, o que a gente faz? A gente ajuda, né? Então, quando ela conseguir, a gente dá a vez para ela. Pode ser? A gente fica combinado assim. Então, assim, hoje, me fala hoje da sua rotina, como está a sua rotina? Minha rotina está diferente. Eu estou de manhã, um dia da manhã, eu faço a minha caminhada lá embaixo, no meu prédio. Antes, antes, lá para trás, eu ia trabalhar, eu ia trabalhar das 10 às 4. Vocês estão me ouvindo? Fico ouvindo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Pode falar, Claudinha. Claudinha, pode falando, que a gente está te ouvindo. Eu acho que a tecnologia, para nós, é um desafio hoje, né? A gente nunca sabe o que vai funcionar, se não vai, como é que a gente vai. Então, a gente conta com isso também, essas atividades, finais de semana, gente. É difícil para a gente lidar com isso. Mas você quer ir, Vicky? Pode falar. Pode. Então, de manhã cedo, quando eu acordo, às sete horas da manhã, eu faço café, depois eu faço café, eu faço uma coisa diferente, casa, banheiro, cozinha, eu faço estrelador, faço estrelador, lipo-terraço, um monte de coisa. Ele me ouve? Sim, Claudinha. Pode falar, Claudinha. Pode falar, Claudinha. O que eu fazia antes, depois, quando eu trabalhava ou não? Isso, fala um pouquinho da época que você trabalhava, como que era. Pode ir à sua rotina antes, Claudinha. Pode falar. Pode falar. Ó, gente, são os imprevistos da tecnologia, vamos fazer o seguinte, vou pedir para a Casey, que está nos auxiliando, que é o nosso auxílio 100%, o nosso Google, para ela dar um auxílio aí para a Claudinha, tirar o microfone um pouquinho, para que a Vicky consiga concluir a fala dela. Tudo bem? Pode ir, Vicky. Desculpa. Eu vou voltar de novo, desde comigo. Então, eu estava quase sete horas, faço café, depois eu limpo a casa, o banheiro, depende do dia, eu faço uma coisa diferente. E também vou lá embaixo, tomo o sol, o caminho, volto, almoço, leio o livro. Você já criou uma rotina? Quando você fala que um dia você faz uma coisa, então você criou uma rotina. Foi bacana? Porque aí você se organizou. Tipo, hoje eu vou fazer isso, amanhã aquilo, é isso? Isso mesmo. Ah, muito bacana. E isso te ajudou? Te ajudou. Ai, que bom. Que legal. Também tive que criar rotina e me organizar. Não dá para fazer uma vez como uma diária para fazer um dia só um plano e dividir minha tarefa. Que bom, Vicky. Parabéns. Muito bom. E você, Jó? o que você fez? O que você faz? Eu, agora, em casa, estou apaixonada de uma vez por semana fazer faxina, olhar a casa e me sentir mais orgulhosa, mais feliz para enfrentar esse isolamento, essa quarentena dentro de casa. eu criei o hábito de fazer faxina uma vez por semana, poder admirar muito e ver a casa brilhando. Eu amo cheiro de produto de limpeza. A Joyce acabou de entrar no nosso próximo assunto, no nosso próximo tema, na nossa próxima pergunta. A Joyce, você se antecipou. Eu ia te perguntar isso ainda, mulher. Então, é o seguinte, na nossa quarentena, no nosso isolamento, a gente está sem sair de casa. Então, todo o tempo que a gente tem é o tempo que a gente vai ter que usar para ficar em casa. Então, a gente está se reinventando, a gente está se redescobrindo, a gente tem que inventar um monte de coisa para fazer e, no final, não dá tempo de fazer tudo que a gente planejou. Então, a gente está tendo que escolher algumas coisas. Então, por exemplo, a Joyce acabou de falar que o lance dela é a faxina. Então, uma vez por semana ela vai lá, faz aquela faxina na casa e aí ela se sente bem, se sente feliz. Tem outras pessoas que não gostam de fazer faxina. Aí vai lavar louça, vai arrumar os armários, vai, sei lá, fazer o quê? Vai passear com o cachorro. Eu queria saber de vocês o que vocês estão fazendo da rotina da casa para se sentir bem. Assim como a Joyce está fazendo a faxina, Vicky, o que você anda fazendo de legal que te dá prazer? Prazer? É o agar para cozinhar, para cozinhar. Cozinhar? É. E aí, o que você fez de comida, Vicky? Acabar a carinha e eu já vou comer e aí? O que você fez de comida? na cozinha de alemã eu fiz um fricassê de frango e algum outro de limão. Olha! Você sabe fazer isso, Dani? Eu? É! Eu não sei nem o que é fricassê de frango. Você sabe? Ó, Vicky, o que é fricassê de frango? É frango, desfiado, com patata palha, que é frango. Ah! Ah! Gente! Muito bom, gente, parabéns! Que legal! E outro desafio, o negócio da cozinha, daquela, do Porto Alegre, de petente, eu fiz uma troca de recolho, também fiz esse desafio de milho, de petente, que eles convidaram a gente. Ah, você... Ah, que bacana! A Vicky está compartilhando que ela participou da ONG no Rio Grande do Sul, da ONG chamada Pertence, de um desafio culinário. E ela fez uma porta. E ela ficou na finalista, participou de uma receita e era um... Quem era o apresentador, Vicky? Quem era o apresentador, o Gourmet, o chefe? Jimmy Ogro. Jimmy Ogro. Isso aí, parabéns! Que bom! E aí, Dani? Claudinha, você consegue ouvir a gente? A gente está falando um pouco das coisas que a gente faz no dia a dia da casa que fazem a gente se sentir bem infeliz. Então, a Joyce falou que faz faxina, a Vicky falou que gosta de cozinhar. E você, Claudinha? Eu faço minha cama todo dia. Ajudo minha mãe às vezes na cozinha com alguma coisa que ela não faz. E fazer compra, sabe? Ah, fazer compra. Fazer compra. Fazer mercado, farmácia. Legal. Eu vou contar um segredo aqui para vocês, hein? aqui em casa a louça é infinita. Como em todas as casas. Gente, vocês não acreditam nisso. A louça, ela não acaba. Eu lavo de manhã no almoço e tem mais louça. Lava do almoço no lanche da tarde e tem... Gente, é louça que não acaba mais. Vocês estão passando por isso também? Ah, meu... Também tem muita louça. Feito o dia que a gente cozinha, também tem muita louça. Tudo aguarda. Ô, Daniel, eu posso fazer uma pergunta? Tem máquina de lavar louça? É isso. Se eu souber, se tivesse máquina de lavar louça, é mais fácil. A máquina de lavar louça aqui em casa é manual. 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 Máquina manual. E aí, gente, quando vocês estão em casa, o que vocês gostam de fazer em casa? Porque, assim, quando eu estou em casa, eu tenho tantas coisas para fazer que eu tenho que me organizar porque dentro desse momento nosso, se a gente não se organizar para fazer coisas que a gente gosta, a gente fica louca. Então, eu tenho que limpar, eu tenho que fazer faxina, mas eu também gosto de ler. Então, eu leio, eu gosto de ver séries, eu gosto de ver filmes, eu gosto de ver uma série de coisas. Um bebê, eu tenho que brincar com o meu bebê. Eu quero saber de vocês, o que vocês sabem? Pode falar para a gente, Claudinha, o que você faz dentro de casa que você gosta? E eu? Isso, Claudinha. Ah, eu faço... Ah, eu faço... Ah, lá, uma cruzada. Televisão. Dois coisas aí. O que você assiste na televisão? Novela, né? Você sabe que eu tenho que começar, eu também sou noveleira. Eu faço novelas que eu já vi tudo novamente, porque, assim, você acaba conhecendo um pouquinho do próximo capítulo, e você vai assistindo. E você, Vicky, o que você faz dentro de casa? Dentro de casa? Isso. Eu leio livro, eu jogo, jogo no celular, tomar a palavra conectada, Netflix, eu vejo filmes, só isso, porque eu não gosto muito de televisão. Tem alguma série que você acha bacana para indicar para a gente, e da Netflix? O que o Dani comentou foi o Nada Podó. Você assistiu? Assisti. Gostou? Adorei. Eu também assisti, eu acho que ele reflete bem. Isso é um pouco do que a gente está vivendo nas atividades da nossa quarentena, né? Que como a gente não está podendo sair de casa? Então, as coisas de fora da nossa casa têm que chegar até a gente. Como isso acontece? Internet, Netflix, YouTube, televisão, filmes, séries, shows, lives. quem aqui assistiu alguma live de um cantor sertanejo nas últimas semanas? De quem você assistiu? Conta para a gente, fala como é que está sendo esses dias em casa, essa quarentena. Gente, de quarentena só tem o nome. Porque nós só temos duas duas vezes em casa. Não pelo amor, mas nós já passamos de quarentena. Foi o tempo inteiro assim, a gente, vou me reinventar 15 dias, mais 15, mais 15, mais 15. E assim a gente está seguindo. Fala, Joyce. Eu assisti a live do Luan Santana, foi a última que eu assisti. Oito horas? De live, não? Aquela que foi bem longa. Luan Santana. Do Luan Santana, que foi bem longa, não? A de Dia dos Namorados. Não, só é uma anterior ao Dia dos Namorados. Ah, tá. É a anterior, é a que ele estava com a Jade na casa dele. Isso, muito legal. Foi muito legal. E o que mais, Joyce, que você tem feito? Visto o quê? Fora a live novela, Poliana. Que legal. Que legal. Eu vejo esse momento para a gente como um momento de desafio, um desafio muito grande, gente, porque é um desafio estar aqui conversando com vocês, é uma coragem dessas meninas de estarem aqui compartilhando com a gente a privacidade delas. Nós invadimos a casa, assim, a minha casa, do Dania, das meninas, todas as casas foram invadidas, mas de uma forma positiva. É um desafio para nós lidar com a tecnologia, você vê o tempo inteiro caindo e a gente brigando, a gente aprendeu a mexer em programas que a gente nem conhecia. A gente aprendeu a lidar com dificuldades e não se importar com essas dificuldades. A gente vai em frente, a gente vai seguindo e vai fazendo. Eu estou vendo aqui vários e vários e vários pessoas dos atendidos mandando mensagens, falando que estão vendo a gente. Eu não consigo nem dizer o nome de todo mundo, mas eu sei que tem vários que estão aqui com a gente, assistindo, fazendo pela gente. Oi, galera de casa, tudo bem? O Dindy está perguntando, o Dindy, que acho que vocês conhecem, o que os Rani Rima, o que os atendidos estão achando nas atividades do Raverin na quarentena? Quem quer responder? Pode falar. Eu estou amando. Por quê? Porque está me ajudando, eu não estou sozinha, eu acho que está me fazendo feliz, porque a atividade continua mesmo dentro de casa, mesmo com vídeo. E os Madri Rins são muitos queridos, né? Eles estão sempre incentivando, cada final de semana é um capítulo, é uma atividade diferente, é um comentário diferente. Ah, que bacana. E aí, Henrique? Eu? O que você está achando? Ah, a atividade do Raverin está muito bom, muito ótimo. O Bom Neto está de parabéns pela tecnologia. tecnologia, o Gide, do Praxado de Israel, está muito bom. E a atividade de final de semana em vídeo, está muito bom, está muito bom. Estou adorando. E você, Claudinha? Eu também estou gostando muito também. Não tem muita gente, e muita gente é muito ruim, né? Um ouve, outro não ouve, então é muito ruim. Mas está muito bom. Então, gente, a gente... Desculpa, Claudinha, fala. A gente se sente bem, apesar de eu estar aqui, eu só, a minha mãe, né? Meu pai, infelizmente, foi. Então, mas, estamos aqui. Eu acho que, quando eu falo em desafio, gente, essa galerinha está recebendo links de vídeos. E eles estão entrando em links de vídeos para assistir esse vídeo, para debater esse vídeo no fim da semana. na atividade. E eles estão dando conta. Então, assim, se a gente falasse há um tempo atrás, o desafio seria entrar na internet, entrar no link, assistir um filme, entrar na sala de bate-papo, e essa seria a atividade, seria a proposta da atividade, independe da deficiência, que a gente trabalha com deficiências intelectuais e múltiplas. Então, independe do grau. E a gente tem uma complicidade tão grande das famílias, a gente recebeu um abraço dessas famílias, a gente foi acolhida. Então, a gente invade a casa dessas famílias com atividades, eles nos recebem. E quem não consegue sozinho, está lá o pai, a mãe, o irmão, está junto, construindo isso. E é muito bacana a gente ver esse crescimento de vocês e ver essa parceria, esse carinho e essa parceria das famílias. As voluntárias que não desistiram em nenhum momento, o tempo inteiro, pensando em como que vão articular de alguma forma para poder continuar fazendo parte do Raverin. Então, a gente está se reinventando, a gente continua se sentindo pertencente com a mesma família. Eu fico pensando aqui, Andréia, que é exatamente isso, né? Porque a gente está afastado fisicamente, cada um na sua casa, mas eu posso falar por mim, eu nunca me senti tão próximo com cada um de vocês, né? Eu estou sentindo muito isso na quarentena, que a gente não está se vendo pessoalmente, a gente não está podendo se abraçar, a gente não está podendo se reunir, não estamos podendo ficar juntos, mas ao mesmo tempo, essa comunidade virtual que surgiu, a comunidade Raverin virtual, está muito forte e cada vez mais forte. Isso é muito louco, né? Porque a gente está aprendendo como funciona e a gente está construindo as relações juntas, juntos, né? São relações, são tempos novos que exigem relações novas e a gente está aos poucos aprendendo a se relacionar em comunidade virtual, né? Isso que eu acho muito legal. Por exemplo, é muito legal saber da Vicky que ela assistiu uma série ou o que ela achou da série que muitas vezes numa atividade presencial a gente não tinha tempo para conversar, né? Então, a dinâmica das atividades está passando por um outro lado de mais sensibilidade, eu acho, nesse sentido, que a gente está podendo escutar mais um ao outro. Isso é muito legal. Eu acho que a gente está invadindo as casas de uma maneira positiva, eu acho que está junto com vocês, eu conheço o quarto, a cozinha de vocês, estou conhecendo a sala, eu estou conhecendo as casas, os espaços de vocês, eu estou mais próxima das famílias, eu estou vendo o quanto as famílias estão sendo parceiras, estão se dedicando para acontecer a atividade. Então, é algo que é desconhecido para todo mundo e a gente está conseguindo e graças a toda essa família a gente está conseguindo se reestruturar diariamente. Eu queria ouvir de vocês, gente, assim, uma atividade que vocês gostaram muito, que veio nessa quarentena e você nem esperava que fosse fazer, eu nem esperava que eu ia participar de uma atividade assim e fosse gostar. Pensa numa atividade do Raverin que você gostou no final de semana. Tem alguma? Já sei lá, tem muitas, mas alguma que você se lembra para falar assim para a gente? Das que foi presencial? Não, as que foram agora online. Então, assim, em casa você recebeu o vídeo, o link de vídeo, sem mais nada. Pode falar para a gente. Tem uma atividade de vídeo que me marcou muito, foi assistir o Colegas, porque o Colegas é um filme que tem a ver com a gente e quando passou a história, eu vi o ator, eu fiquei muito feliz com o assunto que foi entrado, eu pude aprender, eu pude conhecer melhor e a saber das coisas. Eu fiquei interessada, muito interessada num assunto que foi falado referente ao filme Colegas, do debate que a gente fez. Isso, assistir esse vídeo, me ajudou e muito. Para quem não sabe, tem uma atividade muito marcante. Que bom. Para quem não sabe, o filme Colegas é aquele filme dos três meninos com síndrome de Down, que saem numa aventura. Então, eles fazem várias coisas, várias aventuras, passam por umas poucas e boas e o filme retrata justamente essa capacidade das pessoas com deficiência que muitas vezes os outros não percebem, e minimizam a independência, a autonomia dessas pessoas, o protagonismo. muito importante ver isso. E você, Vicky? Alguma atividade que te marcou, que você fala, essa daqui eu gostei muito e me chamou atenção nisso, naquilo. Gostei muito, do amor, inclusive daquele desenho de uma menina com menina cadeia de rosa. Foi muito legal, gostei muito. Ela chamou atenção que a menina não gostou, que essa menina ajudou muito o rapaz, muita ginástica, muita coisa. Então, eu gostei muito desse amor e inclusão. Que bacana. Esse vídeo que a Vicky está falando... ...pandemia e quarentena, espero que nós sejam mais humanas com o mundo inteiro, com as pessoas, com o mundo. Esse vídeo que a Vicky está falando é uma animação, um desenho animado de 10 minutos, bem curtinho, onde tem um menino cadeirante que chega um aluno novo na escola, um menino cadeirante. e aí todos os amiguinhos da sala de aula não ligam para ele. E tem essa menina que vai lá, começa a conversar com o menino e aí percebe que ele não fala. Então, ela cria toda uma nova relação com esse menino, com esse amigo novo que é cadeirante e é uma história muito bonita, Vicky, bem lembrado. Bem lembrado. Você, Claudinha. Eu sei que você não gosta de atividade porque tem muita gente na tela, mas alguma cidade que chama a sua atenção que você gostou muito? Seu áudio não está chegando, Claudinha. não está chegando para a gente. A gente está apanhando ao vivo da tecnologia. Agora sim. Sim, sim, Claudinha. Foi do filme Colega, se eu gostei, eu assisti na Netflix, meio falhando, mas assisti. Está ouvindo? Sim, a gente ouviu que você gostou muito do filme Colegas, que também marcou bastante para você. Eu acho que era isso. Então, nos finais de semana, geralmente a gente envia outra pergunta aqui. Estou ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo, Claudinha. Estou ouvindo, Claudinha. Então, assim, tem uma outra pergunta aqui que a gente está querendo saber muito. A gente está querendo saber sobre os filmes que a gente assiste e depois a gente discute. Então, eu acho que tem maior propriedade para falar sobre atividade é o Dani que no final de semana está com o mundo. Eu sei que isso acontece. O Dani manda melhor que eu nesse sentido para explicar. Olá, gente. Eu sou o Daniel e eu estou todo sábado e todo domingo com esse povo aí, com a Joyce, com a Cláudia, com a Vicky. cada fim de semana são monitores diferentes com atendidos diferentes. A gente está fazendo uma mistura. Eu sou o Daniel Caberante também, eu vim pelo celular. A Claudinha está falando do vídeo que a gente viu. Legal. Então, por exemplo, a gente trabalha com grupos de interesse. Então, para alguns Rime e Rime, a gente cria grupos que a gente faz atividades lúdicas. Então, a gente faz atividades com música, com brincadeiras, com imitações, com dança. E tem grupos de interesse, por exemplo, a Joyce, a Cláudia e a Vicky, que a gente consegue discutir temas de relevância e de importância para a nossa sociedade. Então, no caso da Vicky, da Cláudia e da Joyce, a gente, cada fim de semana, a gente manda um ou dois vídeos, às vezes um vídeo mais longo, às vezes dois vídeos mais curtos, como, por exemplo, o filme Colegas, essa animação que a Cláudia e a Vicky mencionaram. A gente manda esses links no começo da semana, segunda-feira, mandamos o link. aí eles assistem e aí, quando chega no sábado e no domingo, a gente conversa sobre os assuntos e discussões que suscitaram esses filmes. Então, por exemplo, o filme Colegas, que discussões que o filme Colegas trouxe para a gente? Joyce, fala uma discussão que a gente falou sobre o filme Colegas. Uma coisa que te mais não existe. Não entendi a pergunta. Quando a gente conversou sobre o filme Colegas, quais foram os assuntos importantes que a gente conversou sobre isso? por exemplo, autonomia? Fala, Vicky. Fala, Vicky. Fala, Vicky. Eles roubam e fazem a censura dele. Então, eles saem, roubam, vai em viagem, vai namorar, já casou. Então, aí, a polícia para trás dele. É tudo isso. Mas, aí, na discussão do filme, quando vocês foram falar sobre o filme, o que você viu que foi bacana, de positivo? O que você tirou dessa conversa, do fechamento do filme? Que depois vocês falaram sobre o filme, não é? O que o Madri falou que você achou bacana? O que você aprendeu com o filme? O Madri é monitor, gente. Eu pensei que eles são mais unidos, eles são unidos, eles são mais unidos, eles são unidos, parte deles, apesar que eles roubavam, a vez, não tem que saber que o Adrien é melhorar, são mais unidos. O filme fala sobre preconceito, não fala? O filme fala sobre enxergar as potencialidades da pessoa com deficiência, não fala? O filme fala sobre protagonismo, sobre autonomia, sobre independência, sobre ir atrás dos próprios sonhos. Lembra que a gente conversou sobre isso? Quais são os nossos sonhos? O que a gente quer da vida? o filme fala sobre isso também? O Desce está falando aqui, filme Colegas marcou o Raverin. É verdade, Desce, você tem toda a razão. Marcou, eu acho que o filme Colegas ele retrata o que a gente briga para mostrar que a autonomia, a socialização, a integração do mundo, para que exista essa visibilidade para a pessoa com deficiência. Tem outra pergunta aqui, eu quero saber, não sei se a gente atendia, toda a quarentena, gostaria de continuar com algumas atividades virtuais, ou só voltar às atividades normais. E os profissionais estão pensando em aproveitar isso para depois ou não deu tempo para discutir isso? Dos profissionais, eu vou responder que a gente já falou muito sobre isso. Em equipe, do quanto a gente vai se favorecer com tudo isso. Porque, às vezes, a reunião, quem não conseguir estar presente, vai poder, de alguma forma, online, estar presente com a gente. Agora, de vocês, meninas, vocês vão querer que continuem tendo atividades online também, para somar? Ou vocês acham que só atividade presencial está bom? Quando a pandemia acabar? Quer falar, Vicky? Eu quero, eu quero, não sei, quando a pandemia acabar, primeiro, a gente tem que tomar a vacina para depois se atratar, né? Eu queria fazer ou dois, virtuais e presencial, depende do dia a dia, depende do dia a dia. É, eu acho que, assim, o virtual, ele veio para somar na nossa vida. Imagina, está uma tempestade, uma chuva enorme, não consegue se locomover, a gente tem o virtual para nos ajudar, para a gente, cada um conseguir falar em um dia, não sei, tem várias situações para quem está doente, às vezes, em casa, consegue interagir com o grupo. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar para o futuro, né, Dani? Eu acho que é o seguinte, quando algum ramirim não confirmar a atividade presencial, devia ter a chance dele estar participando da atividade ao mesmo tempo, como assim, online. Mas você... Então, mas, por exemplo... mas você gostaria que continuasse as duas, mas, por exemplo, hoje é atividade online, amanhã é presencial, essas coisas assim, você gostaria que continuasse dos dois jeitos, como a Vicky falou, eu gostaria que fosse presencial e também... Presencial. só presencial ou continuasse online também para somar? Para ter uma a mais? Não? Você quer abraçar? Você quer abraçar? E você, Claudinha? É, só presencial também. Você não gosta online, né? online assim, não estou sendo bem ruim. Quando é muita, muita gente, mais de seis pessoas, aí não dá. Mas assim, tá bom. É. Gente... E você, Dani, que é o que está na linha de frente aí? Me fala. Olha, eu vou responder a sua pergunta, Andréia, com uma outra pergunta. E a Elza, essa é uma pergunta que todo mundo... Tenho toda a certeza que todo mundo está se fazendo essa pergunta na quarentena. E aí, eu quero que todo mundo responda. Vicky, Cláudia, Joyce, Andréia. E também quero que quem está assistindo responda com um comentário para ajudar a gente, para a gente ter mais ideias. É o seguinte, na nossa quarentena, muitas vezes, a gente fica muito ansioso, angustiado, preocupado com o futuro, o que vai ser, aí fica nervoso, aí fica irritado, aí fica estressado, fica ansioso demais. A minha pergunta é, o que podemos fazer na nossa casa para baixar o nível de ansiedade? Então, o que vai acontecer? Eu vou responder, Andréia vai responder, Vicky vai responder, Joyce vai responder, Cláudia vai responder, e a galera aí de casa também vai responder, hein? O que que eu posso fazer para me deixar menos ansioso e preocupado? A minha resposta é, vocês não vão acreditar, hein? Eu tenho feito aulas de yoga. Vou lá no Instagram, no Instagram do professor de yoga, vejo lá, ele faz a live duas vezes por semana, eu vou lá na live dele, assisto a live dele, e faço yoga duas vezes por semana. e isso tem me ajudado muito a baixar a ansiedade. Eu não sei se tem forma para eu baixar a minha ansiedade, ligada no 220, mas eu gosto muito de uma rede. Então, deitar na rede, e assim, eu sou aquela que não tem coragem muito para se movimentar, então eu tenho que pegar uma madeirinha e sair empurrando a rede para ela se movimentar, então eu nem quero... Isso me dá uma paz, me dá uma acalmaria, e você, Joyce? O que você faz? Eu estou jogando Nintendo Wii, gosto de jogar tênis e boliche. Mas em casa, eu estou sabendo que você dança. Estou sabendo. E aí, Joyce? Também danço. Ah, estou sabendo a verdade, isso mesmo. Você, Vicky? Eu fico no celular, jogando minhas palavras conectadas, conectadas, isso me bate na minha saudade. Também gosto de ler livro, também bate na minha saudade. Ah, leitura. Que livro você está leindo agora, Vicky? A pousada do filho do rio, Senhora Fobre. Muito bom. É bom? É bom, peguei o livro da Idraca. Eu não fui, até Idraca, né? Eu fui de livre. Eles que vieram para a nossa casa. Ah, que legal! O programa de livro é de entrega de livro. Aí eu vou sair. E você, Claudinha? O que eu faço para qualquer mesmo? Para a ansiedade? É, para não ser tão ansiosa. É. Eu faço palavra cruzada, vejo televisão, ou jogo joguinho no celular. Então, assim, a Esté colocou, a nossa Esté Tarandacho, que todo mundo conhece, que fazia coisas que gostam dentro de casa. Mas, o Bruno está colocando que gosta de ouvir música. Eu também. Ó o Teste, ver livros diversos. Ver livros diversos. Desculpa, gente, o Geófilo estou lendo errado. E ver Netflix. Netflix. Ai, a Debbie faz bordado de ponto cruz e monta, quebra a cabeça. Eu sabia fazer bordado de ponto cruz, acho que eu esqueci. O Marcílio, que é nosso amigo, lá da ACD, da Capoeira da ACD, ele gosta de dançar, cantar, aulas de violão, piano, lata louca, limpa, algo. Resumindo, tudo aquilo que nos dá paixão. muito bem. Ele gosta muito. E o Marcílio tinha colocado para a gente que ele gosta de duas, que ele gostaria que as atividades se mantivessem, ele não faz parte do nosso grupo, mas ele gostaria que as pessoas pensassem e manter a relação, mesmo virtual, porque ele acha que a gente se aproximou. Então, que mesmo após os abraços, a Thelma está falando que ela tenta fazer 15 minutos de meditação. Leio, faço o jogo free. Ah, ela está gemendo, seu marido. Muito legal. Ouvir música, limpar a casa. A Ednava, que foi nossa voluntária. Olha o Bruno falando. Gosta de brincar com os brinquedos. A Joyce já está passando. Joyce, te deturou, hein, Joyce? Seu irmão te deturou, hein? O irmão da Joyce já está passando. O Dani Coen, ele ouve música e vê mil vezes o Titanic. O Dani, você já viu as 395 vezes o Titanic. O Arthur está falando para a gente. Arthur, manda aí, Arthur. Manda aí uma sugestão. Quem mais? Alguém tem sugestão? Ah, é a Bahiane. Eu faço sempre em contato com quem eu mando. Deve ser com a gente, né, gente? Claro. Pode estar ligando para a gente. O Dani, eu cuido do meu filho. Tem gente que lava a louça, tem gente que limpa a casa, tem gente que cuida do filho. Faz parte, né? É assim, gente. A gente vai lidando, assim. Vai se descobrindo, né? A gente vai se descobrindo dentro disso tudo. Os Anirim já tinham experimentado antes da quarentena atividades virtuais? Ou foi o Haverin que introduziu isso na vida de vocês? Então, vocês já tinham feito atividades virtuais? Ou fomos nós que, devido às circunstâncias, apresentamos para vocês? Já tinha feito antes, Joyce? Atividade virtual? Como está acontecendo agora? Não, não. Olha, eu... Não? Mas viu como você se adaptou rápido? Vocês são uns fofos. E você, Lu, já tinha feito? Eu também não. É a primeira vez que eu estou fazendo online com vocês. É a primeira vez. Estão bons, hein? E você, Claudinha? Já tinha feito atividade online? Não. Eu tinha feito aula da faculdade. E você, Dani? Eu também não, sabia? Comecei agora. Três meses atrás, para vocês terem uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar em Zoom. Zoom, para mim, é uma palavra muito nova. Olha, a Nadine falando para a gente que gosta de criar, escrever histórias, ilustrar e desenhar. A Nadine é uma coisa maravilhosa, eu vou abrir no canal. Ela é uma das nossas voluntárias da Oficina Gourmet. A Esther também falou um pouquinho antes que ela gosta de jogar no celular, números, alguma coisa. Eu não gostaria de ler completo. Eu fiquei olhando aqui e não acabei não lendo. Eu acho que o nosso tempo está quase, né? A gente está chegando ao fim, assim. Eu acho que disso tudo fica para a gente, que a gente está dando conta de se reinventar. Que está sendo a construção de muitas mãos e cabeças pensantes. Isso só está acontecendo porque a gente está se ajudando, porque a gente está se tomando, um ajudando o outro. E o Raverin só existe por isso. Porque tem vocês lá, porque tem os Madri Rímicos, os monitores, porque tem equipe técnica, tem a diretoria, tem as famílias. Então, assim, tem uma comissão executiva trabalhando por trás incansavelmente, muitas voluntárias. Então, eu acho que a gente só está passando por essa fase por isso também. E eu agradeço imensamente por vocês que embarcaram esse papo com a gente e nos deram a oportunidade de invadir a casa de vocês de uma forma positiva. Você quer fechar, Dani, para alguma coisa? Eu também queria agradecer muito, primeiro, a presença de todo mundo que está aí assistindo. Também agradecer pela iniciativa do Raverin, que está nos ajudando a nos reinventar. está dando toda a diretoria, a equipe técnica, estão dando todo o suporte e o apoio para a gente conseguir se reinventar. E isso é fundamental, é um trabalho em equipe maravilhoso. Queria agradecer à Andréia também pelo convite que me fez para poder participar dessa live. E queria agradecer principalmente à Vicky, à Cláudia e à Joyce, que prontamente se dispuseram muito gentilmente a estar aqui conosco hoje nessa live muito importante, um marco histórico para o Raverin, a primeira live de Rani Rim, se não me engano. Sim. História, estamos fazendo história, hein? Muito bem, e daqui para frente vamos pensar em outras lives com outros temas, com outros Rani Rim, isso é só o começo, minha gente. Nos acompanhe nas redes sociais, hein? Joy, Vicky, estava levantando a mão, quer fechar? Adorei a live, achei muito importante, uma espécie nova também. E vamos falar para frente. Obrigada. Joy? Eu queria agradecer o convite, o carinho de todos, agradecer a quem assistiu e foi uma oportunidade maravilhosa e espero que todos tenham gostado. E presencial, eu já representei o grupo Raverin junto com o Daniel para o Lebra Iqueno, mas foi muito gratificante, né? Na Reatec, já representei o grupo Raverin, como a Daniela Carmeli havia dito, e agora estou representando online, dentro do grupo que eu faço parte de coração, por isso mesmo, eu mando beijo a todas que estão assistindo. Muito obrigada, Andréia, obrigada a todos. Imagina. Legal. Você, Claudinha. Claudinha, quer dizer? Eu quero agradecer a você, Andréia, você... Está ouvindo? Estou ouvindo, pode falar, Claudinha. Eu queria agradecer a você, o Dani, as pessoas que me estão vendo aí, a Vicky, a Joyce, e é isso aí, eu queria aprender e depois a usar isso no computador. Sim. Tá bom. Eu acho que eu fecho agradecendo a todo mundo, mandando um beijo, um abraço, e acho que a gente pode fechar com aquele abraço virtual para todo mundo, gente. O que vocês acham? Vamos fechar com um abraço virtual para todo mundo, assim, mandando um abraço bem grande, um beijo, e agradecendo por esses momentos juntos, tá bom? Fica o nosso carinho. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.